O que o Sandari tá fazendo aqui? Olha o Sandari! Vai ser a pombinha que você tá fazendo aí, Lu! Eita! Então eu tava lá dentro escutando o barulho, falei, sabe que tem treta aqui em cima? Aí que eu vi aquela pombinha, quer dizer, a Vossa Excelência tava aí. Azulzinho! Ah, aquele azulzinho ali, ele parece aquele elétrico, né? É, tipo esse aí, ó. Tudo! Tudo! É igual você, híbrido, né? Pega aí, por frente, por trás, do jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Lá é bom pegar carro, viu? Os caras ficam loucos. Não, beleza, cara. É, realmente, vamos lá, vamos pegar os caras lá, achar algum carro lá. Se tiver lá, tá bom, né? Com a cara na parede. Deu um trato da minha arma aqui. Deu um trato da minha arma aqui, tá toda lustrosa, rapaz. Vai pular aí, não dá muito certo, não, hein? Pular desse jeito aí, não dá muito certo, não, hein? Tá meio apavorado. Vai se escorregar aqui. Foscou? Pirota aí, então, vamos lá. Rapaz, será que eu vou lembrar? Ah, nem eu. É melhor fazer isso, então, hein? Melhor fazer isso, então, hein? Pega não. Deixa do jeito aí, hein? Olha lá. Então, esse aqui tá meio coisado. Esse aqui tá meio coisado, desse lado. Tá um pouco, ele deu uma esbarrada nele, entendeu? Olha lá. Piloto! Canetas piloto. Nevermore. Aí, carrinho que você gosta aí, ó. É. É, o cara entrou de uma vez, é a perna da sua frente, você viu? Olha o outro que ele entrou. Não, olha o outro que ele entrou, né? Vamos. Nossa, esse é chique. Deixa eu ver lá na frente. Só tem um verde ali, louco. Mas é um hot pot, rapaz. Peraí que eu vou... Eu vou encostar aí pra você pular, pra você pular pro cima ali. Vou pegar o carro e encostar, bem encostadinho aí. Sobe em cima do carro e pula o muro. Já se vem por aqui que tá mais perto do carro, hein. Ah, vou encostar bem encostadinho, acho que vai dar, hein. E aí? Você tem que encostar no portão. Tem que encostar no portão pra você abrir. Cadê os homens? Cadê a polícia? Bora! Choro, cara. Nossa, você pegou um ajeitado, oi, gente. Pegou o dia, parece que é maior que ela tá ali, é. Vou pegar a cova sozinha, onde você vai ficar lá? Ah, ele vai pro céu. Ele vai pro céu. Ele vai pro céu. Oi, ó. Os homens até de cilindro? Os homens até de cilindro? Os homens até de cilindro? Cilindro? Oi! Cuidado com o bonde. Ele chegou. É, dá um trato nele. Ele deve ter prendido ele por causa dos caras que tá fazendo treta na rua aí, com esse carrão desse aí, ó. O burro, o burro, meu, vai no oficina, dá uma ajeitada nele, manda o nosso amigo lá, botar no eixo. É, a coisa é deixar lá. Vamos fazer as loucura, então. Eu vou ter que dar uma depois, né? Não, agora. Bate a porta lá. Ah, aí, já abriu, já abriu. Ele tá lá dentro, tá lá dentro, é. Pode ir que ele tá aí dentro. Aí. Tá vambora, tá louco. Não, pilota lá, seu. Você é o piloto de fuga. Oxe. É, deve ser o bobo querendo, deixando alguma mensagem ali. Olha lá. Ou o Geraldo, né? O Geraldo ficou de nós aí. Então. Vou chegar lá, a gente vai dar uma olhada. É. Olha. Você foi pegar pra ele? É ele. É coleção, então. E esse... Então. Vai querer. Vou ganhar o carro. Acorda aí, rapaz. Nove e meia da manhã, rapaz. Putz, grila. Perdi a hora. Cedo? Fiquei cedo. Quase me ardi, já. Ele tá louco. Aqui, o... O mecânico ligou lá, falou pra você buscar o carro, já tá pronto. Porque o trem ficou trabalhando à noite lá. O bicho é louco. Tá tudo no lugar. Você pediu pra ele fazer lá, os negócios aí. Ele disse que tá tudo certo. O mecânico falou que ficou, o filé é o carro lá, hein. Ele só ficou triste. Ele falou que, pena que você não pediu pra mudar a cor, aí... Mas o resto ele disse que tá certo. Igual o cabelo, né, louco? Não, vamos lá, então. O meu tá precisando dar uma ajeitada. Tá rosto, hein. Você partiu, meu cura. Rapaz. Eu não tô... É, sete horas da noite, rapaz. É, falando pra você que é cedo. Você dormiu igual uma baba. Você só babou, aí. Mete a mão na porta. Tá lá. Eles querendo ir embora. Faz tanto você pegar seu carro pra liberar ele. Vamos lá. Bate aí. Maluco! Deixa eu ver, dá uma ligada nele aí. E aí, gordinho, beleza, cara? Dá uma ligada nele aí. Nossa! Nossa! Rapaz, esse filho é louco, só. Olha, já que foi. Eito. Ué, peraí. Falou. É isso aí. Vambora. Sai fora. Bora pegar o outro aqui. Pegar esse louco aí. Já deu uma encerrada aqui pra nós, mais ou menos, né? Vai, tá bom. Olha. Sem bater? Sem bater. Adrabaio. 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 Se eu não batia, eu dei uma ralada aqui no morro. Chegou o periquito. Põe ele no sol aqui pra nós dar uma olhada nele. Põe ele no sol aqui, louco. Ele é meio chavôzão, né? Bem chavão esse carro aí. Olha. Cacilda. Muito louco, hein? É a buzina. Deixa eu ver. Olha o pneuzão do bicho, cara. Pneuzão louco, hein? Caraca. Não tem nada. Eu sei que elas botas de trilha que só não tem nem farol, nem nada. É o estilo, né? Vai assustar os... Fartando negócio na porta dele, viu? Os tirinhos, cara. Pior que já tem mesmo, né? Tem dois aqui, outro ali. Pneuzão. É a prova de bala? Eita. Cada missão é um carro, hein? Faz o seguinte, ó. Em vez de... Tenta arrumar um carro mais basicão e deixar esse guardado pra você poder... Ah, pra não ter perigo de perder ele, né? É muito chique isso aqui, viu? Achei que você ia pegar o carro lá e ia dar uma disfarçada nele. Pra eles não... Mas também, por isso já conhece a gente, né? De longe. Ah, não precisa nem ir. Ah lá, que safado de novo. Não é possível. De novo, mano. Pior que é, né? Ah, mas tá bom, viu? Show de bola. Eu pensei que eu não tinha ouvido, mas aí tem ouvido sim, rapaz. Olha só. Eu achei que era... Um visque caloura. Loura gelada. Vamos lá.